Fala torcedor do Náutico, torcedor do Timbu, notícias e informações envolvendo o clube náutico Capibaribe, isso mesmo torcedor. E dessa vez é sobre contratação, o Náutico ainda está em olho no mercado e está próximo de acertar com o zagueiro, torcedor, isso mesmo, o Náutico está próximo de acertar com o zagueiro. Já que não deu certo a negociação com o Léo Santos por problemas de saúde, quando foi fazer os exames o Náutico verificou que ele não estaria apto para esse momento de vestir a camisa do Náutico. Mas esse zagueiro é um zagueiro experiente, rodado e eu vou estar trazendo as informações para vocês a partir de agora. Mas antes de tudo, já convido a você deixar aquele like, a se inscrever em nosso canal, ativar o sin das notificações e também deixar seu comentário. Deixe seu comentário aqui e compartilhe nosso vídeo para mais torcedores do Náutico que estão nos ajudando aqui no canal a bater a meta dos 7 mil inscritos. Pois bem torcedor, agora o mistério vai ser esclarecido. O Náutico está acertando com o zagueiro Perema, ele que já teve passagens por Paissandu, atualmente está no Concórdia, lá de Santa Catarina. E o Náutico está bem próximo de fechar com esse zagueiro. Eu vou estar trazendo aqui para vocês alguns números desse atleta. Na minha opinião, é um ótimo zagueiro. Acho que o Náutico acertaria muito bem, caso essa negociação seja confirmada nos próximos dias. Acho que seria muito bom para o clube Náutico Caparibe, que também no próximo jogo, torcedor, é muito importante a gente falar isso, já contará com a volta de dois jogadores importantes, ao meu ver. Tanto a do Matheus Melo, como também a do Bruno Mezenga. Então o Náutico terá esses dois reforços porque cumpriram sua suspensão. E além da dúvida, o Paulo Sérgio já está voltando a treinar com bola e pode ser acionado para o próximo confronto contra o Ipiranga, na próxima quarta-feira, às 19h. Então é muito importante a gente estar falando isso para que o torcedor possa comparecer em um bom número, no Estádio dos Afritos. Fazer uma festa linda para que o Náutico possa conseguir esse resultado e voltar ao G8. Que é o propósito do Náutico, ficarem entre os oito melhores colocados para depois, no próximo mata-mata, conseguir a briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Então eu vou estar trazendo os números do jogador Perema, o zagueiro, que também muitas vezes é acionado na lateral direita, para que o torcedor possa ficar bem informado. Ao longo dessa temporada, de 2024, ele participou de 23 jogos e fez dois gols vestindo a camisa do Concórdia. Ano passado ele também estava no Concórdia e disputou 36 jogos e fez dois gols também. Também teve uma passagem pelo Floresta, lá do Ceará, fez 16 jogos e não fez nenhum gol. Também já teve, em 2022 também, uma passagem pelo Concórdia e de 13 jogos fez um gol. Passagens pelo Paissandu, 38 jogos, dois gols em 2021. Em 2020 também 38 jogos, dois gols. Em 2019 também pelo Paissandu, 18 jogos, não fez gols. Em 2018, 38 jogos, três gols. Ou seja, é um cara já bem rodado. Já teve passagens, principalmente pela Portuguesa, pelo Paissandu e atualmente está no Concórdia. E aí se trata de um zagueiro bem experiente, 32 anos, que eu acho que cairia muito bem para o Clube Náutico Capitari. E um dos pontos importantes é que esse zagueiro, geralmente por onde passa, passa uma temporada longa. No Paissandu, se não me falhar a memória, ele estava lá desde 2016, 17 e ficou até 2020, 22. Depois foi para o Concórdia, para o Floresta. Então, é um jogador que, na minha opinião, ele vem para vestir a camisa, vem para se tornar titular do Clube Náutico Capitaribe. E que passará um pouco mais de confiança para essa zagueiro do Náutico. O Náutico, que muitas vezes leva gol de cabeça absurdo. Inclusive, no último jogo, o Náutico levou um gol de cabeça lá do Sampaio Corrêa, que, no meu ver, foi muita falha da defesa. Então, o Náutico precisa corrigir isso rapidamente. O técnico Bruno Piverde precisa trabalhar isso constantemente, para que o Náutico possa estar ali lutando por uma melhor condição de zaga, lutando por uma condição melhor de futebol, e que possa brigar cada vez mais para estar no G8, para depois garantir a sua classificação de acesso na Série B em um outro mata-mata. Então, torcedor do Náutico, essas são as notícias do Náutico. Náutico que promete vir com força total para esse jogo agora contra a equipe do Ipiranga. Jogo adiado, devido àquelas fortes instintes que teve lá no Rio Grande do Sul. E agora, quarta-feira, 19h, a torcida precisa estar presente para fazer do Estádio dos Aflitos o verdadeiro caldeirão. Então, se você gostou do nosso vídeo, já convido a você a deixar aquele like, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar teu comentário e compartilhar para seus amigos, torcedores do Náutico, para que possam apoiar nosso trabalho aqui, e a gente vai ter a meta dos 7 mil inscritos no canal. Fica na paz, fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! Valeu! Fica na paz, fica com Deus,